Só pra machucar Não sei se vai dar pra eu te esquecer Seu amor ficou em mim Sei que jamais vai ter fim Não quero outra alguém no seu lugar Isso não vai esconder Só aumentar Tudo que eu sinto por você E longe do seu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Não sei o que vou ter pra te esquecer Mas já vai ter fim É feio de você e do seu amor E não me faça enlouquecer Pensando em você É seu amor que me deixa assim E longe do seu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Difícil viver assim Volta pra mim Por você Por você me entreguei Por você só me machuquei Fiz de tudo pra ter você E o que fiz por você E o que fiz por você Não valeu Saiba que sempre serei seu Seu, seu eterno apaixonado E longe do seu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim E longe do seu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Se eu pudesse ao menos dizer Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Foi sucesso na minha voz